O Sukuna acabou se libertando ao tomar o controle do corpo do Megumi. Com isso tivemos uma batalha feroz entre ele e Tadori e Maki. Nesse vídeo nós vamos ver um resumo completo de toda essa batalha e como ela aconteceu. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas com mais um vídeo de Jujutsu Kaisen aqui no canal. Dessa vez comentando a batalha completa entre Sukuna versus Tadori e Maki. Esse vídeo aqui não é o primeiro falando sobre Jujutsu Kaisen aqui no canal. A gente tem vários outros vídeos. Na verdade a gente tem um outro vídeo falando ou comentando a batalha completa do Goju versus o Toji. E se você quiser assistir essa batalha, é só assistir esse vídeo até o final que lá eu te relembro. Por enquanto já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. Para começar, primeiro nós temos que entender o contexto para essa batalha acontecer. Nós sabíamos que o Sukuna tinha algum interesse ou plano para o Megumi. Só não sabíamos qual era. Mas recentemente, finalmente foi revelado o que ele queria. Esse era o Megumi como seu novo hospedeiro. Ele decidiu isso desde que viu a técnica inata do Megumi. Mas não poderia fazer nada naquele momento por uma série de quesitos. Inclusive o Megumi não ser forte o suficiente para aguentar ser o seu receptáculo. Ou ser forte até demais e se tornar uma outra prisão. Assim como o Itadori. Ele então esperou que o Megumi ficasse o mais forte possível e pegou ele em um momento onde o seu coração fosse imerso em trevas. Esse seria o melhor momento para que ele pudesse tentar roubar o seu corpo e foi o que aconteceu. Daí nós vamos para o momento onde o Megumi e o Itadori iriam finalmente libertar Tsumiki do jogo do abate. Mas quando os 100 pontos são enviados para ela, ela simplesmente coloca uma nova regra. Se revelando como um dos reencarnados de mil anos que tomou o corpo da irmã do Megumi. E com ele ganhou todas as suas memórias. Seu objetivo é escolher o melhor local para lutar contra o Sukuna. Ela então vai embora voando em alta velocidade. Quando o Itadori e Hanna iriam atrás dela, o Sukuna libera seu contrato com o Itadori. Onde por durante um minuto, ele tem total controle sobre o corpo. Mas não pode mastucar e nem matar ninguém. Em uma fração de segundos ele apaga a Hanna sem machucá-la. Já que isso faria seu pacto se quebrar. Ele concentra toda a sua força ou todo o seu poder no dedo mindinho do Itadori. E tudo que ele for fazer daqui pra frente será pura aposta. Quando ele arranca o dedo que contém todo o seu poder e o pacto não é desfeito. Ele grita de excitação pela burrice do Itadori. Em ter feito um acordo pra que ele não mastucasse ninguém. Mas não se incluiu ou o Itadori não se incluiu nesse acordo. Ele então vê o Megumi em posição. Entoando o cântico pra invocar uma horaga. Mas acaba impedindo o término do ritual. Ele abre a boca do Megumi e força ele a engolir seu dedo recém arrancado. Depois de um grande impacto, o Sukuna fala com o Itadori sobre ter dito a ele. Que iria mostrar algo bem interessante no futuro. Mas pro espanto do Itadori, a voz vem do corpo do Megumi. E sim, o Sukuna fez dele seu novo hospedeiro. Enquanto seu dedo ainda tá sangrando, o Itadori vê incrédulo o Sukuna no corpo do Fushiguro. No instante seguinte, o Sukuna já manda um socão na barriga do Itadori. E esse soco é tão poderoso que acaba fazendo ele cuspir sangue. Enquanto é lançado de cima do prédio. Atravessando outro prédio. E finalmente aterrissando em um terceiro. O Itadori acaba apagando com o impacto desse ataque. E percebemos que o Sukuna usou sua energia amaldiçoada. Que atravessou o corpo do Itadori. E até fez um buraco na parte de trás da sua roupa. Esse ataque absurdo chama a atenção da Maki e do Takaba. Que corre em direção a ilis pra saber o que houve. Pra testar seus novos poderes, o Sukuna cria um Noei. Mas esse sim é um Noei de respeito. Um ser gigantesco que faz as criações do Megumi serem brincadeiras de criança. Ele faz chover raios gigantescos com um poder de ataque e alcance tamanhos que lembram o Expansão de Domínio. Mas é nesse momento que a Anjo aparece para o espanto do Sukuna. Ela não só destrói a Noei, quanto causa dano ao Sukuna só com seu brilho. Ele percebe que por elas coexistirem pacificamente, a Hanna conseguiu despertar mais rápido após o seu ataque. Mesmo que nesse momento a Hanna esteja mais preocupada com o corpo do seu amado, elas têm que agir rápido, antes que ele crie raízes nesse novo corpo e não possa mais sair. Elas precisam arrancar e eliminar o Sukuna de dentro do Megumi e essa é a única saída para que ele possa se libertar. Ela então invoca um símbolo gigantesco que ilumina todo o céu com a sua técnica Escada de Jacó. Após isso, um feixe de luz absurdo cai sobre o Sukuna, queimando toda a sua carne e causando um dano absurdo. Enquanto esse ataque afeta o Sukuna e queima o corpo do Megumi, a Hanna chora e grita para que ele devolva o seu amado. Mas é aqui que o Sukuna faz sua tacada de mestre. Ele se faz passar pelo Megumi como se ele tivesse recobrado sua consciência, só para enganar a Hanna e assim poder atacá-la. Mesmo que a anjo fale que tudo não passa de uma mentira, a Hanna não dá ouvidos e vai até o encontro do seu grande amado. Ela chora ao abraçar o Megumi enquanto vemos a face medonha do Sukuna ao ver que ela tinha caído no seu papinho. Após isso, ele simplesmente arranca uma das suas asas com a mão enquanto arranca o seu braço na dentada. Ele ri do fato que os humanos são facilmente enganados, então joga ela na grade do prédio e vê enquanto ela cai lá de cima sem que ninguém pudesse fazer nada para ajudá-la. De longe o Itadori vê toda essa cena sem esboçar nenhuma expressão. São tantas tragédias acontecendo com pessoas que ele gosta que parece que ele perdeu sua capacidade de sentir emoções. Enquanto o Sukuna admira a visão lá de cima, ele ouve um impacto no prédio ao lado. Ao olhar mais de perto, vê que é o Itadori. Ele pulou do chão no prédio com uma força tão absurda que nem conseguiu controlar sua aterrissagem. Ele encara o Sukuna e pula mais uma vez até ele. E mais uma vez, nos é mostrado que de alguma forma ele ficou mais forte, porque a beirada do prédio fica completamente destruída com o impacto desse impulso. O Sukuna se espanta ao ver o Itadori pistolaço segurando seu pescoço, enquanto grita o seu nome e desfere um socão tão absurdo que faz o Sukuna atravessar todos os andares do topo do prédio até o terre. Ele se questiona de onde o Itadori tirou toda aquela força, mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, o Itadori chuta um pedregulho gigantesco nele. Esse movimento é só para distrair o Sukuna, enquanto o Itadori ataca com a barra de ferro pelo lado oposto, mas o Sukuna se esquiva e acerta um chutão na cara dele. Enquanto o Itadori grita porque as maldições não conseguem deixar de espalhar desgraça por onde passam, ele recebe um corte do clivado Sukuna, que responde ser ele a não entender como seres tão fracos são tão abcecados pela vida. Mas aí o Itadori percebe que eles sempre vão continuar fazendo isso, porque afinal de contas eles são maldições. Cheio de raiva, o Itadori caminha em direção ao Sukuna enquanto recebe inúmeros cortes do clivar, só que ele não para e continua seguindo em frente. O Sukuna se pergunta como ele está tão resistente, mas só para perceber que na verdade não é o Itadori em si, mas sim seu novo corpo. Ele então não pode fazer nada quando o Itadori dá um socão em cheio bem no meio da sua cara, ele só pode amaldiçoar o Megumi por estar diminuindo sua energia amaldiçoada, ou a liberação da sua energia amaldiçoada. Após esse socão, vemos que o Sukuna não sentiu nada, ou seja, esse golpe não teve efeito algum, já que ele continua de pé e ainda está mais preocupado com a sua liberação de energia do que com o golpe que acabou de levar. Aqui descobrimos que a liberação de energia amaldiçoada do Sukuna está constantemente diminuindo, ao passo que se chegar a menos de 10%, ele terá problemas em receber os diversos ataques do Itadori. Mas essa restrição só está afetando sua energia amaldiçoada, nada com seu corpo ou controle sobre ele. Então o Megumi está completamente tomado pelo controle do Sukuna, mas ele percebe que seu corpo está restringindo sua liberação de energia amaldiçoada quando usada principalmente contra os entes queridos do Megumi. Enquanto ao Itadori, vemos que ele está todo ferrado e cansado. Se ele realmente fosse lutar sozinho contra o Sukuna, muito provavelmente ele morreria. O próprio Sukuna percebe que não tem nenhuma restrição em usar toda a sua força física para isso, então ele planeja matá-lo ali mesmo. Mas é nesse momento que a Maki aparece ao lado do Sukuna, o que faz a maldição perder o sorriso confiante. Ela pergunta sobre a situação e como eles agirão daqui pra frente. Ao receber a resposta que eles devem, na verdade, capturar o Sukuna, mesmo que pra isso tenham que matá-lo, os dois vão pra cima do Rei das Maldições no mesmo instante. O Sukuna é rápido o suficiente pra se defender do chute da Maki, enquanto acerta um socão na cara do Itadori. Ele tenta acertar o peito da Maki, mas ela se defende e acerta um socão na cara dele. Após isso, dá um empurrão como se fosse uma palmada do sumô e joga o Sukuna pra uma grade. O Itadori aproveita e envolve o corpo do Sukuna com ela, e a Maki finaliza dando um bicudão e jogando ele pra longe. Após essa trocação, o Sukuna se levanta como se nada tivesse acontecido. A Maki pede pro Itadori ir um pouco mais rápido, e os dois vão pra cima do Sukuna mais uma vez. Aqui o Itadori acerta um soco tão forte no torso do Sukuna que respinga sangue. Enquanto os dois atacam incessantemente, o Rei das Maldições se defende sem muitos problemas. Ele destrói o solo com a sua técnica oitavo, teia de aranha, pra que a Maki e o Itadori perdessem um equilíbrio. Aqui ele aproveita pra acertar um socão na cara da Maki, mas que não tem efeito algum. Ela só cospe um pouco de sangue e continua lutando. Os três aumentam a velocidade da batalha até parecerem só flashes de luz em meio aos destroços causados pelo ataque do Sukuna. Quando eles finalmente param, uma presença estranha aparece. Essa pessoa lança a técnica Liberação Extrema Geada Serena. Uma criação de gelo tão absurda ou tão absoluta que congela Maki e o Yudi e cobre toda a via, além de atingir prédios ao redor daquela batalha. Essa pessoa é a Uraumi, a serva do Sukuna que de alguma forma percebeu que seu mestre se libertou. Ela teve o cuidado de aumentar a energia amaldiçoada na técnica pra Maki, mas diminuiu pro Yudi, por não saber os planos do Sukuna pra ele. Dando essa batalha como acabada, o Sukuna simplesmente invoca a Noe pra que eles possam sair dali e fazer o ritual pra finalizar aquele corpo. O Itadori até consegue sair de todo aquele amontoado de gelo, mas só pra ver o Sukuna fugir com o corpo do seu amigo, sem que ele possa fazer absolutamente nada, quando, mais uma vez, as maldições riem da desgraça humana e saem como vencedores. É aqui que essa batalha muito provavelmente termina, a não ser que alguém derrube o Sukuna da Noe, mas acho improvável. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo o que você achou dessa batalha. Você acha que o Itadori conseguiria lutar contra o Sukuna? Será que ele despertou um novo poder e iria chegar no seu ápice no meio dessa batalha? Comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho pra vocês. Como eu falei, a gente tem outro vídeo de Jujutsu Kaisin aqui no canal, que eu acredito que vocês vão gostar. Por enquanto, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Vou deixar aqui na tela final dois vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!